Uma cesta básica deixada num ponto de ônibus. Qual seria a sua reação diante desta cena? Mais uma vez, os alimentos vão ser colocados em dobro. E o recado intrigante que vai mexer com a curiosidade das pessoas. Você pode levar tudo isso, mas se encontrar alguém que precise mais do que você, pode doar, dividir ou escolher ficar com tudo. Estaremos sempre te observando. Assinado, Anjo Secreto. A cesta já está no local. Quem será que vai ficar com ela? A gente vai descobrir a partir de agora. A Cesta já está no local. A Cesta já está no local. A Cesta já está no local. Repare aí que nós colocamos a cesta em um ponto bem agitado. Com muitas pessoas em volta. Para tentar captar o que as pessoas dizem, instalamos perto do teto do ponto de ônibus esse microfone. Mas o local tem muita movimentação. Ônibus e carros passam em alta velocidade. O barulho também é enorme. Vão ficar mais afastados da ação, dentro dessa van. Aqui consigo observar tudo o que acontece no ponto de ônibus. Dois produtores com câmeras escondidas vão ficar mais perto da cesta. E vão estar atentos a tudo. Atenção a equipe que está me ouvindo no rádio aí. Logo de cara, a mulher com a criança no colo repara nos produtos. Mas parece tímida. Aquela senhora que está com uma criança, é isso? Segundos depois, uma senhora de roupa xadrez se senta exatamente do outro lado. A cesta fica entre as duas. Assim que alguém lê o bilhete, a gente vai ver realmente se a pessoa vai levar ou não a cesta. Veja só, a mulher que carrega a criança no colo se afasta. A senhora que chegou depois fica desconfiada, achando que a cesta havia acabado de ser esquecida. Agora, uma senhora de blusa amarela ocupa o espaço que recentemente foi aberto. Converso com a produtora que está perto do ponto de ônibus. Gente, como é que está aí? Alguém olhou para a cesta? O que vocês estão percebendo aí? Alguém fala comigo. A senhora de xadrez está curiosa. Ela olhou algumas vezes para a cesta, que está sentada do lado. E aquela senhorinha de amarela que estava ali nem olhou. Olha, levantou uma. Ninguém vai pegar a cesta? Na sequência, aparece este casal. São necessários pouquíssimos segundos para que a cesta seja anotada. A cena chamou a atenção. O homem e a mulher estão se aproximando. Repararam na cesta e estão curiosos. Este homem de camiseta listrada chega no local. E novamente a cesta fica entre duas pessoas. Enquanto isso, o casal que parecia que ia ficar com a cesta, vai embora. Ninguém vai pegar a cesta, está a matar o bilhete ali falando. O rapaz de camiseta listrada permanece em cena. Ele olha, mas mostra sinais de insegurança. Uma outra senhora se aproxima. Para provocar outras reações, eu converso com os produtores que estão ao redor da cena. Karen, é agora. Com cuidado, você vai se aproximar da cesta, vai olhar, não vai falar nada. Olha, lê, mexe. Antes de mexer, fala. Essa cesta é de alguém, gente? Vão falar que não. Aí você começa a tocar, mexe. Que coisa, tá? Faz tempo que está aí e ninguém pega. Só isso. E vai embora. Tá bom? Vai lá, boa sorte. Essa cesta é de alguém? Da senhora, senhor? Faz tempo que eu estou aqui e ninguém pega essa cesta. Será que esqueceram? Parece que deu certo. O homem e a senhora estão conversando sobre a cesta. Ela conseguiu abrir a discussão, a nossa produtora. Ela falou, ué, que cesta é essa? De quem é? Foi embora agora. E as pessoas começaram agora a conversar sobre a cesta. Veja o que acontece a partir de agora. Karen, ela pegou o litro de óleo? Pegou, exatamente. Ó, abriram a cesta e estão pegando alguns produtos da cesta e estão dividindo entre eles. O rapaz e a senhora. Mas acho que o rapaz não pegou nada. A senhora volta ao ponto de ônibus com um pedaço de jornal. Lá ficou com um litro de leite e uma lata de óleo. Até que quase nove minutos depois, o rapaz finalmente pega a cesta. É hora de segui-lo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pra frente, vamos pra frente. A gente vai seguir a cesta. Tá indo pra algum lugar da cidade de Barueri. Vamos lá. Os produtores acompanham o rapaz dentro do ônibus. Repare, ele deixa a cesta no chão. Ó, é o seguinte, o ônibus parou agora no terminal, a gente tá esperando a hora em que ele for sair pra continuar a nossa perseguição. A gente tá com retorno aqui de áudio do pessoal que tá dentro do ônibus, tá com retorno aqui dentro da van. Ele tá um pouco desconfiado, então a gente não vai abordar ele agora não. A gente vai esperar um pouco mais, ele esquecer um pouco da cesta e da situação toda, pra que a gente possa se aproximar dele aos poucos. E quando ele descer do ônibus, a gente vai atrás. Ele tá desconfiado ainda, já esqueceu de vocês ou não? Ele tá andando mais em planadas de mesmo plano, mas parece que tá mais grave. Aparentemente, eu não tô mais desconfiado. O ônibus entra agora neste bairro simples da Grande São Paulo. Pegou a cesta, acho que ele vai descer. A primeira parte ele já fez. Ele dividiu o que tinha na cesta com aquela senhora que tava no ponto de ônibus. Agora, a gente quer saber qual vai ser o destino final desses alimentos na nossa cesta. O que ele vai fazer com o restante? Agora, vai descer. Atenção, gente. Atenção que ele vai descer. Desceu. Desceu com a cesta. Chegar até ele, sem ser notado, não foi tarefa fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por pouco tempo, perdemos ele de vista. Só depois, descobrimos que o rapaz veio para este local. Ele entrou nessa casa com o portão preto. Um vizinho é quem abre o portão. Não, ele entrou aqui com a cesta. E agora? Você chegou a ver alguma coisa? É que ele tá participando de um quadro e não sabe. Até que, enfim, alguém mostra onde está o rapaz. Ô, Júnior, você pegou uma cesta agora há pouco em um ponto de ônibus? Peguei. O que você fez com essa cesta? Está aqui, no caso. Hora de revelar o quadro. O Brasil inteiro acabou de ver o que você fez. Tudo foi gravado. A gente tá acompanhando você passo a passo, dentro do ônibus, até você chegar aqui na sua casa. E você acabou de participar do quadro Anjo Secreto, do programa do Gugu. Júnior, o homem que pegou a cesta, fica surpreso. Você costuma compartilhar o que você tem com as pessoas que precisam? Por quê? Por causa que tem uma pessoa que eu moro, essa pessoa sabe da minha vida toda. Eu morei na rua, praticamente, tudo. Você já morou na rua? Eu morei na rua. Quanto tempo? Muito tempo. O que aquela senhora falou pra você quando você compartilhou? Ela falou assim, eu preciso de eu pegar um leite e um óleo. Tô precisando. Eu falei assim, não, pode pegar. Ela falou assim, não tá roubando, né? Não tá roubando? Eu falei, não. Eu falei assim, eu vou pegar pra mim. Esse é o objetivo do nosso quadro. É poder mostrar pras pessoas que estão em casa que, às vezes, um pequeno gesto pode fazer toda a diferença pra quem tá ali do outro lado, precisando de algum tipo de ajuda. Nossa produção descobriu que a pessoa com quem Júnior vive é a namorada dele, Flávia, e que ele tem um sonho, que a namorada passe por uma grande transformação no visual. O que Júnior não sabe é que isso já aconteceu. E ele vai descobrir o resultado agora, no palco do Gugu.